É um bom programa de rédea que a rapaziada escuta aqui do meu amigo Marcos! Maravilhado irmão, vem dar um abraço que a gente vai tocar agora mesmo que você mais toca que a gente nesse nosso disco. Faz um barulho aí pro bom programa de rédea, rapaziada! Que a vida é velha pra quem sabe é mal! Que a vida é velha pra quem sabe é mal! Que a vida é velha pra quem sabe é mal! Tu é só mais um sorriso afinal Não podemos rir de algo juntos, irmão Se amar alguém é um cargo fatal Não podemos ser somente a morada do amor Saudades eu sei a te dar E vou poder te explorar como um sonho bom Não podemos realizar Saudades eu sei a gritar E vou poder te explorar como um sonho bom Não podemos realizar Mas eu sei Se eu enri Que um dia já pude estar Eu sei Seu sol Seu sol Tem um dia Ser Pra pensar em amar, pra pensar em uma vida bela Pra pensar em amar, pra pensar em uma vida bela Ainda a salva e o sorriso afinal O homem dos filhos de alguns minutos, não é bom Se a palavra é o homem do cará, pra pensar em uma vida bela Ainda a salva e o sorriso afinal Amorada, amorada, amorada Saudades em cima da pintada Primeiro poder te esperar em um sonho A vida de a vida Saudades em cima da pintada Primeiro poder te esperar em um sonho A vida de a vida A vida de a vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL